Então, vamos tomar os nossos trabalhos esta tarde e vamos começar por pedir aos especialistas a Segurança Cidadã do BIDI, a Maria José Schaffer, Norma Penha, Arnaldo Posadas e Lina Marmolejo, para que se apresentem também à semelhança das suas colegas anteriores. Ainda não estão todos na sala, mas a gente vai chegando devagarinho. Esperamos uns segundos. Obrigado. 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 Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Maria José Schaffer. Um gosto de estar compartilhando este espacio esta tarde. Eu sou a especialista em Segurança Cidadã e Justicia para os três países do norte de Centroamérica, incluindo Guatemala, El Salvador e Honduras. Em caso de Guatemala estamos implementando um programa no sector justicia, principalmente em temas de digitalização para reduzir a mora judicial, assim como também diseñando um modelo de justicia que seja mais pertinente para as poblaciones indígenas. Em caso de Honduras estamos enfocados em uma agenda de segurança ciudadana, atualmente ampliando a cobertura territorial da policia no país através da construção de infraestrutura moderna e que dignifica a policia e em uma seguinte fase que estamos diseñando neste momento vamos a estar enfocando-nos na parte da educación policial através da construção da Academia Nacional de Polícia, mas também apostando-lhe a uma mirada mais de longo prazo no desenvolvimento da carreira policial. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Norma, por favor. Muito obrigada a todas e todos. Meu nome é Norma Peña. Eu sou parte do Equipo de Segurança Cidadã e Justicia do BID e estou ubicada na sede do banco em Washington. Desde ali me concentro no trabalho principalmente em três áreas. A primeira é a prevenção e o fortalecimento das capacidades das instituições do sector de segurança e justiça para atender a violência contra as pessoas que estão em maior grado de vulnerabilidade, incluindo as mulheres, os meninos, meninas e adolescentes e as pessoas de grupos diversos como pessoas com discapacidade, povos indígenas, afrodescendentes e pessoas de identidade de gênero e orientação sexual diversa. O segundo tema é o tema de trata de pessoas, onde temos um enfoque tanto desde a prevenção como do fortalecimento da detecção, da investigação e da sanção, da judicialização. E o terceiro tema tem a ver com a reabilitação das mulheres em conflito com a lei. Além disso, para promover um enfoque de transversalização de gênero e diversidade em todos os projetos que fazemos em Segurança Cidadã e Justiça, temos várias iniciativas que apuntam, por exemplo, a aumentar o número de mulheres em corpos policiais sobre a base da evidencia que diz que os corpos de policia e, em geral, as instituições do sector devem estar compostas ou devem ser um reflexo da população da população a que servem. Muito gosto e muito obrigado. Muito obrigado, Norma. Lina, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Lina Marmolejo, sou especialista de Segurança e Justiça no equipamento do BID. Estou baseada em Santiago de Chile e desde aí tenho a oportunidade de coordenar várias iniciativas, vários programas, enfocados principalmente em quatro temas. Um tema muito importante que já escutamos na modernização das policias, outro tema muito importante também enfocado na prevenção social do delito de jovens e também temos outro tema muito importante que trabalhamos também com vários dos colegas que estão aqui de Chile presentes sobre temas de reinserção, com melhores oportunidades de reinserção e reabilitação para pessoas privadas de liberdade, com um enfoque de gênero e com atenção especial à mulheres. Também trabalhamos muito de la mão com o Poder Judicial em fortalecimento dos seus processos de justiça e também inovando na prestação de serviços digitales e fazendo um aproximação para as populações mais vulneráveis da justiça. E, finalmente, também temos temas que vamos escutar hoje também sobre o fortalecimento das capacidades institucionais dos ministérios para abordar melhor os incidentes de ciberseguridade e os ciberataques. Então, esses são os temas que tratamos em Chile. A disposição para conversar mais e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Lina. Bom, então, em seguida, vamos iniciar a terceira sessão da nossa clínica. E o tema desta tarde são inovações para melhorar a governança e a legitimidade da segurança cidadã. E vou chamar... Vou chamar em primeiro lugar a nosso moderador, que é o senhor Nelson Pires, que é o jefe de gabinete da Secretaria de Seguridade Pública de Bahia, aqui no Brasil. Em seguida, chamo ao senhor Cristos Velasco, especialista em privacidade de dados, crimes cibernéticos e segurança cibernética. O senhor Julián Palumbo, jefe de área de inovação e inteligência artificial do Ministério Público da Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina. Senhora Maria Morales, gerente da divisão de estudos, avaliação, evaluação, controle e desenvolvimento de gestão da Procuradoria Nacional do Ministério Público da Chile. O senhor Claudio Todisco Silveira, chefe do Centro de Análise, Planeamento e Estadística da Secretaria de Seguridade Pública do Estado de Paraná. A capitã Carolina Pauletto Ferraz Sancan, policia militar do Paraná. E o senhor Thomas Favinek, cofundador e CEO do Labico. Estamos todos. Senhor moderador, podemos começar. Boa tarde a todos e todas. É um honor poder representar nosso secretário Marcelo Verne, no evento de Bill, principalmente em um panel que vamos discutir o uso da tecnologia na segurança pública. A segurança pública na Bahia já faz uso intensivo da segurança pública. Temos um centro de operações de inteligência que é referência na América Latina. Temos processos bem modelados de uso da inteligência artificial e do reconocimento facial. Vai ser referência nacional nisso. Utilizamos o reconocimento de placas. para conectarmos com a nossa central. E vivemos alguns desafios nesta questão. Temos estudos que demonstram como no Brasil, alguns estados da federación, han aumentado o gasto com a segurança pública. Mas, por outro lado, o valor, o porcentagem, o presuposto, ha disminuído. Então, a segurança pública é algo caro. E por isso, as demandas são causativas. E precisamos utilizar da tecnologia, incluso da inteligência artificial, para que disminuíam os custos. Vivimos uma era de uma sociedade de risco. na obra, como dizia Rich Beck, que já falava há mais de 30 anos. Como nós saímos de uma sociedade de classe, que o lema é, tenho hambre, para uma sociedade de risco, que é, tenho medo. Então, o medo não é somente no Brasil. Temos diferentes escenários, como podemos imaginar países europeus, que vivem realidades diversas, mas o medo e o perigo estão sempre na pauta. Então, essa demanda é algo que nos leva a abrir mão dos direitos fundamentais. Outra questão que é o debate entre o direito fundamental e o direito à privacidade. Então, falei da questão do reconhecimento facial, das câmeras corporais, mas, enquanto temos isso, países com esses debates profundizados sobre a questão do reconhecimento facial, alguns países não têm admitido essa tecnologia. Sabemos que Bahia foi relevante para a segurança pública. Entendemos que é inexorable o uso da tecnologia, respeitando o direito. Tem que ter consciência de que esses debates são importantes. E, internamente, discutimos na Secretaria com um projeto na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados. A Câmara da Lei General de Proteção de Seguridade Pública. Tem uma lei general, mas a segurança pública se tem que ter fora. Então, em algum momento essa legislatura vai aparecer e vamos ter que ter conta disso. Então, essa quantidade imensa de dados que o Estado brasileiro, e a especial segurança pública está sob o controle, precisamos proteger. Então, é um cenário complexo. Estou seguro que nossos panelistas vão brindar-nos com conhecimentos que são bastante relevantes para avançar. Eu vou passar a palavra ao primeiro panelista, que será o senhor Cristos Velasco. Muito obrigado. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu agradeço o convite cordial para participar deste grande evento. do Estado de Brasil, do Estado de Bahia. Também me é muito grato, sobre todo, vir a compartilhar algumas experiências, algumas questões relacionadas com um tema que tenho ocupado nos últimos 12 anos, que é a questão de investigações relacionadas com o ciber delito. E parte, precisamente, de minha ponência tem que ver sobre darles uma primeira introdução de um projeto que trabalhei com o BID, a Direção de Innovação para Servir ao Ciudadano, a Divisão do Centro de Excelência do Inegi, e com o apoio de sete experts nacionais especialistas em ciber delito. Este foi um projeto que começamos desde há algum tempo, e é muito possível que já se publique a finales deste ano ou a principios do próximo. Bem, este reporte é por primeira vez... Bom, o BID anteriormente havia trabalhado muito nos temas de ciberseguridade, mas é a primeira vez que o BID se enfoca em estudiar como queriam saber como está a questão das investigações e, sobre todo, a parte da victimização das vítimas do ciber delito. Então, parte desse projeto e uma das perguntas que se planteou é precisamente saber como está o estado, a situação das investigações a nível nacional e a nível regional e qual é a resposta que as autoridades. Então, é uma muestra inicial que cubre únicamente sete países. Eu espero que no futuro, mais adelante, o BID, possa apoiar para criar outro tipo de reporte que cubra mais países da região, porque cada vez são mais os problemas, cada vez mais são as diversidades, as modalidades do ciber delito, e isto, bom, não tem ou não vai ter um fim. Também parte desse reporte é que seja muito relevante para a creação de políticas para prevenir e proteger as vítimas do ciber delito por parte das instituições do Sistema de Seguridade Ciudadana. E também uma questão interessante, quando estive fazendo e coordenando o reporte, muitas das métricas que nos encontramos eram muito relacionadas à victimização, com encostas que já tem o Centro de Excelência do INEGI, do UNODC, mas não há como estadísticas coordenadas e apoiadas por as instituições do sistema de justicia, chamem-se policia, fiscalia e poder judicial. Cada uma tem dentro de seus respectivos ámbitos suas próprias estadísticas relacionadas com o ciber delito, mas lamentablemente não as coordenam. Então, esse é um âmbito, é um reto que, não nada mais em países da região, mas em outros países também europeos está sucedendo o mesmo. Então, também parte desse reporte é desenvolver, pretender que se desenvolvem métricas e metodologias para conhecer de melhor forma o perfil dos agresores, das vítimas do ciber delito. E também, de alguma forma, este reporte trata de identificar áreas de oportunidade para poder impulsar reformas a marcos legislativos em materia penal sustantiva e procedimental para poder combatir de melhor forma este flagelo do ciber delito, e também para proteger os direitos das vítimas. Más adelante, vou falar um pouco também sobre como foi a situação da da criação de capacidades e das, bom, digamos, os treinamentos, as capacitações que se estão fazendo a nível mundial para fomentar melhor as investigações relacionadas com o ciber delito. Agora, também um pouco o reporte, quando vocês o leem, vão ver que há um capítulo específicamente relacionado a dizer quais são as principais diferenças entre os conceitos de ciberseguridade e ciber delito. Que em muitas ocasiões, em alguns âmbitos, existe uma confusão sobre a terminologia. Se bem são conceitos similares, parecidos, têm um âmbito de aplicación distinto. Quando falamos de ciber delito, são as autoridades do sistema de justicia penal as que estarão encargas de investigá-lo, prevenir-lo. Mientras que quando falamos de ciberseguridade, é um termino muito mais amplo onde participam uma diversidade de atores dentro de seus distintos ámbitos de, digamos, de actividade ou de competência. Agora, também o reporte também faz um análise muito específico sobre quais são os instrumentos internacionais existentes para combatir-lo. Um deles é o Convenio sobre Ciberdelincência do Conselho de Europa, melhor conhecido como o Convenio de Budapest, que atualmente são 68 países a nível mundial, quase um terço dos países das Nações Unidas, de quais nove países da América Latina e do Caribe já formam parte. Também parte desse reporte é fazer um mapeo sobre como está a situação de delitos que têm tenido maior incidência, sobretudo a raiz da pandemia. delitos relacionados com violência digital ou ciberviolência. Durante este dia, he visto algumas presentações excelentes sobre sobre os delitos de gênero. E isto também é muito aplicável aos delitos de ciberviolência, que têm tenido um crescimento exponencial na região. Então, também o reporte, de alguma forma, trata de dar um mapeo, identificar quais são os marcos legais, como se estão investigando, e sobre todo, qual é a situação na que se podem encontrar as vítimas, como se podem proteger esses direitos. Também outra das questões que cubre o reporte é saber e conhecer quais são as capacidades actuales de investigação das autoridades do sistema de justiça penal. Para isso, se elaborou um questionário de quase 25 perguntas que foi enviado a cada um dos expertos, e, com base nas respostas que se dieron a cada questionário, se fez um reporte muito preciso sobre como está a situação em cada um dos países. Também outra questão que cubre o reporte é incluir uma lista de termos ou de termos relacionados com o contexto ciber. Sobre todo, no âmbito da violência digital, há muitos termos anglosajones que cream certa confusão. Então, também um pouco o reporte é dar uma espécie de guia para que os tomadores de decisões ou as autoridades responsáveis da investigação podem tomar como uma fonte secundária quando fazem este tipo de investigações. E também o reporte crea ou se gera ou se gera uma hoja de ruta específicamente dirigida a todos os órgãos e instituições da Polícia, da Fiscalia e do Poder Judicial para ajudar a dar uma melhor resposta ao fenômeno do ciber delito. Bem, com respeito ao fomento de capacidades, eu posso dizer que sim há havido avanços significativos. Sin embargo, ainda há muito que fazer na região. Aqui na seguinte lâmina, lhes puse algumas das iniciativas que atualmente estão impulsadas, que estão impulsadas a nível regional e internacional. Uma delas destaca o projeto GLEISI do Consejo de Europa. Este projeto também cubre capacidades e também está entrenando tanto policiais, fiscais, jueces e cubre tanto um curso introductorio como um avançado relacionado com ciberdelito e a preservação de evidência eletrônica. Também por aí há um curso relacionado com a cooperação e assistência jurídica mutua para questões relacionadas com ciberdelito. Recientemente, o Consejo de Europa, através do Human Rights Education for Legal Professionals, criou uma plataforma que está impulsada e que realmente recomendo a todos vocês que consultem, onde se podem levar a cabo cursos. Uno pode levar cursos relacionados com, não nada mais com ciberdelitos, mas com violência de gênero. Também se han creado alguns outros cursos relacionados com proteção de dados, acesso à justiça para mulheres, combate ao tráfico. E outro dos programas que destacam também a nível mundial são os programas da UNODC. A UNODC tem uma divisão especializada em programa global sobre o ciberdelito. E através desse programa estão levando também muitas capacitações e treinamentos para o poder judicial, para fiscais e policiais, sobretudo em questões muito especializadas relacionadas com a DARKNET, com a explotação sexual de menores, e também o uso de criptoactivos para propósitos criminales. E aí há outros programas que também têm criado, por exemplo, no âmbito da OEA, estão as reuniões de ministros de justiça, o REMJA, através do Departamento de Justiça, também têm criado talleres específicos sobre ciberdelito, evidência eletrônica, DARKNET, e também tem outras três iniciativas que são um pouco mais regionales, o Global Prosecutor Seat Crime Network, que também trabalha muito de a mão com o Conselho da Europa, UNODC, para capacitar entidades do sistema de justiça penal. E também, talvez um deles, que também destaque, que já prontamente, bom, há pouco chegou a seu término, é o Programa Regional Europeo de Asistencia Técnica aos países de Latinoamérica, o Pacto. A través do Pacto se criaram também muitos cursos relacionados com ciberdelito, e também, mais específicamente, sobre questões de investigações conjuntas e equipos conjuntos de investigación. Agora bem, me gostaria de utilizar os últimos três minutos para também dizer quais são algumas das melhores práticas que se han identificado ao longo de estes dois anos em que trabalhamos no Brasil. Bom, a primeira de elas é que Brasil ratificou o Convenio de Budapest no 3 de março de 2023 sem reserva alguma. E isto, é uma boa notícia para Brasil, porque o Convenio de Budapest segue sendo, hoje por hoje, o único tratado internacional para combatir o ciberdelito desde o Frente Legal e de Cooperação Internacional, e, sobre todo, é o melhor instrumento de cooperação internacional para poder investigar o delito em forma transnacional. também temos visto a creação de fiscalias especializadas em ciberdelincência em alguns países como República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguai e Perú. Agora, no âmbito legislativo também há havido alguns avanços. Recentemente, Ecuador publicou a Lei Orgânica Reformatória a vários corpos legais para o fortalecimento das capacidades institucionais e a segurança integral a través deste suplemento 279 do 29 de março de 2023. E esta regulación, de alguma forma, toma em grande medida as disposições sustantivas do Convenio de Budapest e também implementa alguns artículos relacionados com a preservação da evidência e a cooperação internacional. Depois, recentemente, a Provincia de Salta, na Argentina, publicou uma lei, a Lei 83.86, que também incorporou algumas disposições que não se puderam incorporar a nível federal. E têm que ver também com as ordens de búsqueda, registro, o acesso, o sequestro, o sequestro, o sequestro para levar a cabo a preservação de evidências electrónicas. Também foram mais além e regulam a figura do agente encubierto digital, que em alguns países como Perú, España, já o têm regulado. em Chile, em Chile, também o Ministério de Justiça e Dereços Humanos publicou a Lei 21.459 em 2022, que estabelece que, de alguma forma, deroga uma das primeiras leis sobre ciberdelito, que foi a Lei 19.223, e modifica outros cuerpos legais. Esta lei também retoma algumas das disposições de direito sustentivo do Convenio de Budapest, e contém alguns artículos relacionados com a preservação provisória de dados informáticos. Agora, recentemente estive em Perú, precisamente, fazendo uma capacitação através do Conselho de Europa, e uma das questões que está tratando de impulsar Perú é a creação de juíços expéritos e sumários para ciberdelitos com maior incidência, como podem ser os fraudes informáticos, as estafas informáticas, que também é um delito de grande incidência nesse país. E também estão tratando de impulsar a creação e especialização de juzgados especializados em ciberdelito, que é uma questão bastante novedosa, porque a nível país temos visto que muitas fiscalias já têm sua unidade especializada, mas juezes ainda em Latinoamérica e na região não há. e também a direção de investigação sobre ciberdelito do Ministério do Seguridade, no marco de um programa de fortalecimento relacionado com a cibersegurança de investigação de cibercrimens, também está levando a cabo atividades e diálogos de relevância precisamente para que puedan incorporar todas essas ferramentas para que puedan utilizar e fazer essas investigações. e, depois, no sector acadêmico também vemos que a Argentina está bastante adelantada, se han creado alguns programas de especialização, tanto diplomados como maestrías relacionados com ciberdelincência, evidência electrónica e técnicas de investigação. E, bueno, já com isso concluo, nada mais me gustaría mostrarles uma das estadísticas, uma das gráficas de estadística onde mostra quais são alguns dos países de América Latina que han sido mais atacados durante 2020. Entre eles está Brasil, seguido de México, seguido de, perdão, bueno, seguido de México, pero, Perú, Colombia se não se alcança a distinguir, Colombia e Perú. E, depois, também, há outra gráfica de esta empresa igual a estadística sobre qual é o custo estimado do ciberdelito a nível mundial. Actualmente, se estima que o custo estimado ronda por alrededor de os 8 trilhões de dólares. E, se espera que para 2026 essa cifra se multiplica, se aumenta em quase um 60%. ou, não? E, o demás, já nada mais, já por falta de tempo, já não me vai mudar a cuestión, alguns dos ataques recentes o que passou na Colômbia a IFT Networks, o ataque que sufriu também Costa Rica em 2018, que paralisou praticamente o país e que o então presidente declarou um estado de emergência. E, já con isso concluí, Eu, e nada mais, lhes deixo uma pergunta que sim me gostaria que considerassem todos vocês. E é saber se vocês consideram relevante a criação de uma clasificação ou tipologia de vítimas de delitos cometidos no ciberespacial ou através de sistemas informáticos e tecnologias de informação para a região da América Latina e do Caribe. Agradeço sua atenção e deixo aí meus dados de contato. Obrigado. A gente agradece a Cristo Velasco pela excelente exposição. A gente sabe que a internet... Sabemos que a internet cambiou a forma como vimos a tele, como consumimos a música, como fazemos compras e também não seria diferente muitas vezes a forma como o crime foi cometido. Então, é um grande reto para o sistema da justiça apurar essas fraudes através da internet como uma questão... que é a internacionalização extraterritorialidade do delito. Talvez em outro país seja delito e precisamos dessa cooperação internacional. Essa integração e atualização dos órgãos de justiça para fazer frente a esses desafios. E justamente neste cenário passamos a palavra para Julio Palumbo para seguir... a sua mão. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por a apresentação e muito obrigado por a invitação ao BID e a todos os organizadores deste tão importante evento. Bom, Prometeira é a inteligência artificial que utiliza o Ministério Público Fiscal da Ciudad de Buenos Aires. É um dos sistemas oficiales do Ministério Público que nasceu no ano 2017, naquele momento, com técnicas de inteligência artificial, principalmente técnicas de Machine Learning. Hoje dizemos que é uma política pública primeiro porque transcendiu a gestão, é a dizer, que se criou com a gestão anterior do Ministério Público Fiscal e a atual gestão que conduce o Dr. Juan Bautista Maíquez, consolidou o sistema e esta forma de trabalhar, incluso com a creação de um área do qual tenho o placer de conduzir. É uma política pública porque não somente se utiliza em Buenos Aires por o Ministério Público Fiscal, mas também já a estão utilizando outras quatro jurisdicções do país e estamos começando a trabalhar com a jurisdicção número 5. Específicamente, o que vou mostrar hoje é um dos tantos trabalhos de Prometeira. Prometeira é transversal, mas o que vamos mostrar hoje tem a ver com o tráfico de material por abuso sexual infantil. É um trabalho que se elaborou em conjunto com a Fiscalia Especializada em Delitos e Contravenções Informáticas e parte de um organismo ubicado em Estados Unidos, que é o National Center for Missing and Exploit Children, a NSMEC, que quando as grandes plataformas como Facebook, todo o que seja Amazon, Microsoft, quando as grandes plataformas detectam alguma sospecha de abuso sexual infantil, enviam um reporte ao NSMEC e a NSMEC os consolida e os distribuiu em função do país ao qual perteneçam. A Argentina hoje está recebendo 86 mil informes por ano. Agora vamos ver um pouco os benefícios, vou explicar o desenvolvimento, os benefícios, e depois vamos ver um vídeo de Prometeira em Acção. Nos propusimos elaborar cinco funcionalidades que estão agrupadas em dois grandes ejes. O primeiro eje tem a ver com a redução de tempo e o aumento da precisão. E o segundo eje com a creação de incremento de conhecimento baseado na evidência. Quando falamos do primeiro eje da redução de tempo, não estamos falando de uma redução do 20% ou do 30%, é uma redução ostensível. Depois, quando veamos os números, vão advertir porquê. E os três desenvolvemos são a segmentação automática dos reportes. Como eu disse, recebimos 86 mil reportes e tem que segmentá-los porque não tudo é um abuso sexual infantil. Há muitos memes, há muitas coisas que não têm que ver. Não é que todo reporte se traduzir em uma investigação penal. Mas é um trabalho de abrir cada um dos reportes e ver o que serve e o que não. Depois, a elaboração automática do decreto de determinação dos hechos. O decreto de determinação, em Argentina, o chamamos de um dos primeiros documentos da investigação penal, onde queda plasmado o fato que se vai investigar e algumas medidas de prova. E, finalmente, a concatenação de todos os dados e documentos. Temos com a premissa de que cada data se tem que ingresar apenas uma vez. Em segundo eje, temos a creação de conhecimento baseado na evidência. Já não estamos falando de reduzir tempo. Não falamos de tareas que talvez pode fazer um ser humano tardando mais. Sino que estamos falando de funções que até incluso um conjunto de cérebros humanos não poderia fazer. Depois vou explicar porquê. Uma tem que ver com a geração automática de tablas relacionadas. É um modelo de dados em programação bastante complexo porque são 18 tablas relacionadas dentro da base de dados. E a outra é a geração automática de uma base de dados das pessoas condenadas. Vamos ver os benefícios. Este é o primeiro eje, na redução de tempo. Temos 86 mil reportes por ano. São 4 mil horas de trabalho sem Prometeas e os queremos segmentar. 4 mil horas de trabalho que se traduzem em 500 dias. 500 dias são mais ou menos dois anos de trabalho de uma pessoa. Prometeas tardam 8 horas. E 8 horas funcionando só, não é que temos que estar detrás dela. E a elaboração do decreto de determinação dos hechos, que mais ou menos são 2 mil por ano, porque são as investigações judiciales que se iniciam. Sem Prometeas tardamos umas 735 horas, 92 dias de trabalho. E com Prometeas tardamos só 8 dias de trabalho. Por isso eu disse, não falamos de reduções de um 20 ou 30%, mas que são reduções ostensíveis. Além de que como os dados não os incorpora o operador jurídico, mas que os incorpora o sistema desde os reportes até os documentos, ganamos muito precisão. Isso eventualmente poderia evitar uma possível nulidade de um processo ou se alguém advirtiu que há um erro quando copiou, não sei, um número de vídeo, por exemplo. Vamos ao outro eje, a creação e incremento de conhecimento baseado em evidencia. Dizemos que são 86 mil reportes por ano. Cada reporte pode ter 68 atributos. Um atributo, por exemplo, pode ser uma direção IP. Mas cada atributo pode contener até 500 dados. Ou seja, o atributo IP pode ter 300 direções IP. Ou o atributo archivo pode contener 200 arquivos, por exemplo. Então, quando eu disse que se nós multiplicamos 86 mil por 68 por 500 nos dá 20 milhões de elementos. Não há cérebro humano ou grupo de cérebros que possa chegar a coordinar, consolidar e articular tanta quantidade de elementos. Intuitivamente alguém pode pensar, isto eu vi há pouco, mas ninguém poderia dizer, este informe apareceu tantas vezes em tais meses. Ou este arquivo já se repitiu em tantos informes em que vai do ano. Algumas conclusões preliminares. Um usuário investigado, por exemplo, pode aparecer até 78 reportes em SMEC. Uma mesma imagem ou vídeo pode aparecer em mais de 100 reportes. Uma mesma pessoa pode aparecer em mais de uma sala de chat como receptora de material. Isto é interessante porque, talvez, em princípio, não se investiga a quem recebe material. E se pode pensar, bueno, ojo, porque se já estás em 60 salas de chat recebendo material, mínimamente tenés que ver com que pessoas te juntás. Uma vez podés ser víctima, duas vezes. 60 é raro. Um mesmo usuário investigado pode ter mais de uma direção de e-mail. E depois, bueno, se pode calcular quantos usuários se loguean em cada cidade. É possível generar ranking de plataformas e direções ISP, os produtores de serviços de internet e demais. Quero mostrar o vídeo, porque tudo isto que estivemos vendo, a ideia é que eu posso ir explicando, enquanto Prometheus faz seu trabalho, como o fazemos na operatória real. Vou dar play show. Aí vai. A Cá no vídeo colocamos um pouco a parte web da plataforma onde está. Como todo usuário, como todo usuário, tem que loguearse. E cá já estamos no que é o chat. Bien? O chat te vai guiando hacia a condução de um resultado. Elegimos segmentar automáticamente os informes. Será a primeira função das que falei. Nos pide uma fecha. O usuário coloca a fecha. Se pode colocar um intervalo mais grande de um dia. Ou seja, até cinco dias. E alguno me poderá dizer, se podem colocar mais dias? Sim, o que passa é que este trabalho Prometheus o faz em linha buscando todos os reportes. Então, se tem muitos mais reportes, ou seja, tardaria muito mais. Por isso pusimos até um rango de cinco dias. E cá larga o reporte. Fíjense que faz um orden de todos os reportes que aparecieron esse dia. Já estão clasificados em função da plataforma. E tem dados interessantes como, por exemplo, as conversas. As conversas em sala de chat. Então, o operador jurídico, talvez pode filtrar. Porque quando há conversas, há muita mais substância para investigar. Então, pode estabelecer um orden de prelación. Não é o mesmo abrir 500 informes ao azar, que dizer, primeiro vou abrir os 10 informes que têm conversas. A ver a onde me leva. Por exemplo. Outra das coisas que faz Prometheus é que, em esta segmentação de reportes, pode armar determinadas vinculações. Por exemplo. Um vídeo. Fíjense na quantidade de informes que apareceu. Não sei quantos eram. Como 200 informes. Agora. Vamos a a segunda função. Eu lhes havia falado antes da segmentação, depois da elaboração do decreto. Pide um número. Um número de reporte em SMEC. Se coloca o número. Tiene uma série de posibilidades. E sem que lhe digamos nada, Prometheus nos diz que o reporte é de Google. Ou seja. Por que? Justamente porque o identificou do conteúdo das tablas relacionadas. Nós começamos a pedir uma determinada quantidade de medidas. E depois nos pedem alguns dados próprios da investigação. Que o usuário tem que ir completando. Quando digo que o guia de informe inteligente é porque ele faz as perguntas. Para que não sobrem dados e, por suposto, para que não falten. E finalmente, aí já temos armado o decreto da determinação dos hechos. Que leva um minuto. Pongamos que leva dois ou três na vida real. Já temos armado todo o decreto com todos os dados. E sem possibilidade de equivocarnos quando fazemos a extrapolação dos dados. Seguimos avançando. A próxima função que está mostrando Prometheus é o árbol de decisão. O árbol de decisão justamente é o que se fez previo à programação. E isto o fizemos com os verdadeiros conhecedores do processo. Que é a fiscalia especializada em delitos e contravenções informáticas. E finalmente a visualização de estadísticas. Quando eu lhe falava de que podia crearse uma base de dados de as pessoas condenadas. Fíjense todos os indicadores que podem tirar. Acá, em uma muestra de poucos casos. A maioria são de gênero masculino. Há uma clasificação por estado civil. Há outra clasificação por nacionalidade. A maioria, neste caso, é de nacionalidade argentina. Há uma clasificação por nível de estudos. E chegamos à conclusão de que a maioria tinha como mínimo estudios. Segundários completos. Há clasificações por nível de emprego. Tudo isso permite justamente ter certos indicadores de cara a elaborar uma boa política pública de prevenção, incluso. Que isto, por suposto, se los deixo a verdadeiros especialistas em investigación de materia penal e armado de políticas públicas. Por grupo familiar. Se tem filhos menores. O sea, há um monte de indicadores que se podem sacar. Quando uma pessoa já fez todo o processo de passar por o acta de determinação, a comparecência, a audiência e mais. Este é um indicador por tipo de atividade. E quero dizer duas coisas mais. Primeiro que isto não poderíamos ter feito nunca sem a utilização de outros sistemas do Ministério Público, como é o caso de CIPAR. CIPAR é uma ferramenta que também recebe muitas consultas desde o exterior. Porque recepciona todos os reportes de NSMEC, os almacena como se fosse um repositorio. E o que faz Prometea é, já como tem os dados, os informes almacenados em CIPAR, Prometea faz um scrapping, como se conhece em programação, e pode elaborar todo este tipo de tablas relacionadas. E o último que quero dizer é que a NSMEC envia este tipo de reportes de a mesma maneira, com a informação estruturada exatamente da mesma maneira, a 242 entes gubernamentais. Hoje está enviando, o dato que temos do ano 2020, que já havia 22 milhões, entendo que hoje já há mais. Então, há uma grande oportunidade no que é a escalabilidade, porque este mesmo desenvolvimento que se fez está pensado para poder aplicarse em qualquer ente que recebe os reportes de NSMEC. Depois, por suposto, com certas adaptaciones, ajustes, customizaciones, o que seja, mas é um desenvolvimento que tem grande escalabilidade. Espero que lhes tenha gostado. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a Rolian, Palumbo, como demonstrou para a gente a aplicação da tecnologia para agilizar a investigação em casos tão complexos quanto os crimes contra crianças. A forma também como a gente pode diminuir custeio com recursos humanos usando a tecnologia e gerando dados para análise criminal, que é justamente o tema que Ana Maria Morales P.I.A. vai tratar agora. O tema que Ana Maria tratará agora. Boas tardes a todos. Primeiro quero agradecer a invitação ao Banco Interamericano e a todos os organizadores deste importante evento. Quisiera, a continuación, apresentarles um desenvolvimento dos últimos anos da Fiscalía Nacional do Ministério Público, que é o ente encargado da persecução penal e da investigación dos delitos, ou da direcção da investigación dos delitos em meu país. E para o qual também temos utilizado inteligência artificial em seu desenvolvimento. Nós chamamos Fiscal Heredia. Heredia é um apellido muito comum em nosso país. É como se chama Attorney Smith ou algo assim, digamos. E esse é um pouco o objetivo da apresentação. Ok? Bom, alguns antecedentes que vou tratar de fazer bastante sucinto. Em primeiro lugar, que nós temos a contar de enero deste ano, um novo fiscal nacional. E que dentro dos objetivos deste fiscal nacional, foi precisamente o potenciamento do que são as tecnologias digitales em materia penal. E, portanto, existe um impulso bastante importante nesse sentido para optimizar a persecução penal. Em março deste ano, é a dizer, havendo assumido hace poucos meses, se nos foi entregado um projeto FONDEF, que é um fundo científico chileno de muita competitividade, e que venia já desenvolvendo, mas de maneira, digamos, mais bem experimental, o Ministério Público, e que nós tomamos, o potenciamos, que é o denominado Sistema Analítica Integrada de Informação para a Persecução Penal dos Delitos contra a Propiedade, com quem nos desenvolvemos, com a Universidade Chilena, com a Universidade de Chile, com a Universidade do Bio Bio e com a Universidade de Los Andes. Fundamentalmente, com as facultades de Ingeniería de dichas casas de estudios, e particularmente está radicado no Ministério Público, na divisão de estudios que eu dirijo, e no área particular de análisis criminal e focos investigativos. O que faz fiscal Heredia, e isso é o que vou explicar a continuación, é basicamente através de um modelo matemático, que se elabora em base a informação histórica com a que conta a própria instituição. Nós temos um sistema informático que é bastante antigo, se chama SAF, Sistema de Apoyo aos Fiscais, mas constitui uma base de dados, em virtude da qual podemos ter tudo o que são as partes policiales, um extracto das partes policiales, e basicamente o que faz esta programação é ler grandes volumes de partes policiales, assim como o relata o nosso colega de Argentina. Mas depois, utilizando modelos de programação, se busca interpretar estes miles de relatos, e assim buscar, em concreto, os companheiros de delito. Isso é o que faz o sistema. Nós temos o treinado atualmente em delitos contra a própria, porque foi o ensaio com o que fizemos. Já vou explicar por que partimos com os delitos contra a própria, mas atualmente estamos desenvolvendo modelos matemáticos, particularmente para poder detectar companheiros de delito, mercados criminales, os homicidios, as estafas, que estamos bastante avançados e, de hecho, temos trabalhado bastante em lo que são as estafas na internet. Incendios, armas, drogas, entre outras questões, são as temáticas nas quais nós estamos programando este modelo. É importante señalar sobre isto, porque eu fiz várias exposições em meu país e em outras partes, e me perguntam, bueno, onde se compra isto? Isto não se compra, se desenvolve, se trabalha, e significa programação matemática, programação informática, e significa, como também o relatou Julián, a generação de equipos multidisciplinarios dispostos a tempo completo em poder programar este tipo de modelos. Agora, não é a única tecnologia que nós temos em materia de inteligência artificial, já também temos experiência em materia de proteção de vítimas de violência intrafamiliar, onde temos um instrumento que é o Proyecto ACR, que é o que faz detectar ou poder proponer medidas de proteção em base ao algoritmo de risco que também se nutre de as partes policiales. E atualmente estamos desenvolvendo outra licitação, outro concurso nacional para poder insertar o que é inteligência artificial e a tramitação das causas que nós temos menos complexas, de maneira que nessa tramitação menos complexa, a maioria que atende ao artigo, poder buscar patrones de prolíficos, mercados criminales, entre outras questões. Agora eu vou explicar mais em concreto em que consiste fiscal Heredia. Como lhe señalé, o Proyecto Fondef busca poder generar informação integrada para a persecução penal dos delitos contra a propriedade, e surge de uma hipótese do Proyecto que explica por que se dirigiram primeiramente os delitos contra a propriedade. E a primeira hipótese do Proyecto, evidentemente, que o delito contra a propriedade, e sabemos todos os que somos criminólogos, que o delito contra a propriedade não é aleatoria e que é possível estabelecer certos patrones de criminalidade. E esses patrones de criminalidade são susceptíveis de poder estabelecerse, poder generar informação disponível em base a técnicas avançadas do aprendizagem de máquinas, processamento de texto e inteligência artificial. E o segundo, que a detecção deste tipo de estruturas permite aumentar a eficiência e eficiência da investigação para a persecução penal. Essa é a segunda hipótese que está detrás deste Proyecto. Em geral, a maioria dos esquemas de tecnologia penal que se han implementado os países precisamente apuntam a generar uma maior eficiência e efectividade nas distintas tarefas que se têm que emprender, e isso é uma das hipótesis deste Proyecto. Então, o que busca fiscal Heredia, como já lhe señalé, busca poder estabelecer uma rede delictiva. E como se entende, então, este grupo delictivo, a rede delictiva, se entende como uma sorte de rede social, em que nós temos a os sospechosos que estão representados em nodos e com arcos que os vai vinculando. E estes vínculos actúam como transferências, fluxos de recursos materiales ou imateriales. Aí têm vocês um exemplo de uma rede delictiva. O modelo matemático que está detrás de fiscal Heredia é um modelo que se base em análise de redes sociais e que se entende como uma metodologia que busca poder estudar quais são as condições subyacentes em uma determinada rede social, com o fim de poder determinar certos patrones de interação entre as pessoas e os diferentes atores dentro da rede social. E então, nós utilizamos a rede social como modelo para detectar mercados criminales. Esse é o nosso foco. Não é detectar a uma pessoa, mas detectar o mercado criminal que está detrás dela e, portanto, as redes associativas. Então, a grande pergunta é como fiscal Heredia é capaz de proponer ao persecutor penal uma associação delictiva entre dois individuos? Primeiro, porque entende que há dois elementos dos quais se sustenta o modelo. Um, que há uma busca de melhor associação que supõe que o responsável das decisões planifica um delito em grupo e escolhe a quem os acompanha nesse delito em função de suas habilidades delictivas e a confiança. E, por outro lado, que essa capacidade delictiva do indivíduo está representada por uma sorte de propensão delictiva. É por isso que nós vamos buscar a nossa base de dados precisamente a propensão delictiva, é a dizer, e buscamos também aí o historial e a confiança que pode haver entre dois individuos dependendo do vínculo que estes podem ter e do vínculo que os pode unir. Então, o que faz o modelo é através deste software que emplea técnicas de optimização busca detectar a agrupação criminal e é um modelo matemático que permite, então, encontrar agrupações criminales nas redes sociais geradas a partir dos dados que são proporcionados por o Ministério Público. E, então, se desenvolve um indicador que é entendido como uma sorte de propensão de cada individu a pertenecer a um grupo criminal. Aí têm vocês um exemplo de uma rede criminal que gera fiscal heredia. E aí temos, então, que os que estão marcados em roxo correspondem a aqueles individuos com maior propensão a pertenecer a um determinado grupo criminal respecto ao qual se faz a consulta. Então, como se faz a consulta? Nós temos programados três modelos e, sendo sincero, temos bem desenvolvidos dois até o momento que o que fazem é com o identificador nacional, com o DNI, um busca se a pessoa tem eventualmente vínculos com outras pessoas que possam gerar esta propensão criminal. Então, temos o primeiro modelo que é o IRAM, onde nós podemos ingressar o DNI de dois possíveis sospechosos e o vínculo se dá quando os imputados pertenecen a uma mesma causa. O segundo modelo que temos é com um imputado conhecido. É a dizer, eu ingresso um DNI e, então, me arroja a possível rede delictual de essa pessoa na consulta. O terceiro modelo é o que nós denominamos a rede invertida e que estamos atualmente desenvolvendo. Nós temos ainda em práctica e é basicamente a construção de redes criminales sem o DNI, só em base a patrones criminales. E isso para nós é bem importante porque, evidentemente, há pessoas que não têm DNI porque são, por exemplo, estrangeiros sem um status migratorio regularizado. Então, é importante poder desenvolver esse modelo. Então, aí, vocês têm uma rede onde, primeiro, qual é o modelo. Aí, esta é a visualização do sistema onde se programam, se eu quero o DRAM, o STRAM, é a dizer, quero buscar com um DNI ou com dois DNI, põe o modelo, põe o root planificador que é o DNI, um ou dois, segundo o caso, e pedo a rede que me identifique o tamanho da agrupação, é a dizer, se eu quero um, dois, três, quatro, cinco, seis individuos, e qual é o nível da agrupação, é a dizer, quanta cercanía ou quanta lejanía tem a rede. Então, aí, evidentemente, como tudo isto tem que ser evidence-based, surge a pergunta qual é a robustez do modelo, e para efectos de probar a robustez do modelo, o que se fez foi contrastar com casos reales. Então, quando se probou, se contrastou com investigações que já estavam cerradas, se probou com um root para ver se efectivamente havia coincidencia ou não na rede que arrojava o sistema. E como vocês podem ver, no primeiro modelo, que parte com dois imputados conhecidos, é a dizer, com dois DNI, quando buscamos a oito de oito individuos, logrou um 100% de precisão. É a dizer, encontrou a oito sujeitos que já haviam sido parte da investigação e que, bom, haviam sido, digamos, precisamente objeto de persecução penal. Em segundo caso, é a dizer, quando há um identificado, uma pessoa identificada, a precisão é de um 89%. É a dizer, pode identificar bem seis, até seis, individuos quando perguntamos por o mesmo. Então, vocês podem ver que a robustez do sistema é bastante, digamos, sólida. e, por outra parte, porque, bom, já estamos utilizando investigações criminales em atualidade, e, a verdade, que, 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 efectivamente, as investigações precisamente, arrojado, esses resultados que arroja o sistema han sido verificados através das provas em juízo. Então, aí, há algumas questões que suelen ser discutidas, que tem que ter presente a propósito do uso de tecnologias digitales na persecução penal, e que são clássicos, digamos, críticas também, que se lhe fazem a este tipo de sistema, desde a perspectiva ética, desde a perspectiva dos bias do sistema, ou desde a perspectiva dos perils, como queremos señalar. o primeiro, é que, o que faz o fiscal Heredia é arrojar um resultado, uma consulta que constitui um insumo para o análise criminal. Isso é o primeiro. Então, é um insumo, assim como qualquer que fazer que faz a policia, assim também é um insumo que nos entrega o fiscal Heredia, que, e isto é muito importante, não constitui uma prova, senão que deve verificar através dos meios de prova tradicionales, como o reconhecimento da vítima, a prova testimonial, a evidência digital, entre outras questões. Então, é aí onde podemos dizer que a inteligência artificial também tem que passar a prova por uma parte do sedato jurídico e também do sedato cultural, digamos, das instituições. Como o fazemos atualmente, a consulta é centralizada através de uma casinha que emite um reporte estándar e que se vê complementado em informação por o que arroja também o Banco Unificado de Datos, que é um banco que nós administramos no Ministério Público e que inyectam informação várias instituições do país, entre essas, nosso serviço de prisão, nossas policias, e nós chequeamos aí a informação. Porque, por exemplo, se nos arroja um presunto companheiro de delito que está na cárcel, o vamos descansar. Então, por isso, é importante poder complementá-lo com outras fontes. Perdão, que nos ha demonstrado, então... Me adelante. Perdão. ... Bom, o posso señalar. Que nos ha demonstrado fiscal Heredia que o uso de tecnologias pode potenciar, pode ajudar a a investigação criminal, que tem que buscar os parâmetros legais, os parâmetros da investigação para efectos de que se possa utilizar e que, evidentemente, a investigação também, e este é um chamado para a academia, eu também tenho formado parte da academia, um chamado a não prejuzgar-se, mas, mais bem, poder entender por que nós, como instituições, buscamos o uso dessas tecnologias porque as necessitamos, porque creemos elas, mas também porque buscamos optimizar e fazer mais eficientes nossa trabalho. Muito obrigada. Bom, a exposição de Ana Maria Morales já mostra como... Muito bem. A exposição de Ana Maria Morales nos mostra como o análise de dados nos permite melhorar a perseguição penal. aqui em Brasil temos alguns sistemas que, como ela nos disse, não são evidências, mas são reportes que nos sirven para iniciar uma investigação. Utilizamos o análise desses dados e, portanto, é importante tenerlos bem estruturados para identificar vínculos com os indivíduos criminales para investigar o roubo de automóveis para iniciar uma investigação. Bom, continuando agora, invitamos ao maior Claudio para falar de algo extremamente relevante, o uso de dados e evidências para orientar o procedimento urbano. Boas tardes a todos. Agradeço ao Banco Interamericano por a possibilidade de interactuar com vocês, com todos vocês e por estar aqui discutindo um pouco os caminhos da segurança pública, do que temos feito no estado do Paraná para melhorar nossa nossa atuação. O projeto que desenvolvemos um estudo randomizado no estado do Paraná partiu desde um edital publicado pelo Banco Interamericano do estado do Paraná aderiu e se puse de acordo com os términos do estado Paraná precisamente em Curitiba que em Curitiba começamos nossa ação. O estado do Paraná desde 2007 tem um reporte de ocorrência unificado. Todos os dados de segurança pública são compartilhados na mesma base da Polícia Militar e Civil. assim que o boletim que uma instituição faz ou outras instituições é o mesmo. Reduzimos o risco de duplicidade dos boletins. Em 2007 tivemos o mapa do crime com a utilização de geotecnologia para poder procesar todos os dados. O estudio começou com o objetivo de uma maneira randomizada utilizando o policial policial em pontos quentes calientes. Estabelecemos o modelo e definimos que os crimes de roubo na municipalidade de Curitiba dos últimos 12 meses seriam analisados e poderíamos então revisar o desenho. Temos algumas visitas, algumas reuniões presenciales, algumas reuniões online. Nos levou seis meses para desenhar todo o projeto e as atividades. de curitiba. Temos cerca de 60 policiales participando. Temos Determinamos na diretriz e um procedimento operacional patrão especificando a metodologia que os policiales deveriam seguir. Em termino de lo que as evidencias nos mostraman que era usado em outro país. Também o plan de de rutas para que os policiales fueran alocados de uma maneira mais correta utilizando o sistema o sistema SAD, como chamamos no estado de Paraná, onde podemos fazer distintas actividades, distintas acciones policiales. A intervenção do Banco Interamericano foi fundamental em nosso experimento porque pudimos com o apoio de expertos ter algum impacto nos resultados estaduales. Acá temos área geográfica de Curitiba, alguns pontos elegidos, 557 segmentos identificados e temos foto de ejecução do policialmente em os pontos calientes. E entre os 157 dividimos em algumas áreas. as áreas coloridas são frutas, em amarilho temos bancas que foram criadas e que não tinham policialmente. O amarilho, portanto, em teoria, em tesis, não tínhamos aplicação com os policiales. criamos buffers nessas áreas, o que era tratamento, recebiu áreas de 200 metros, pedimos os segmentos algo da aplicação e o entorno para saber se o crime diminuiria ou não. Como aconteceu? Podemos então 211 segmentos divididos, estabelecemos 27 rutas e aqui tivemos algo importante, pudimos estabelecer padrões para o seguimento dessas lutas. Os equipos faziam as ruas todos os dias de uma maneira alternada para que cada equipo tenha uma ruta distinta cada dia. E esse foi através do projeto do experimento. Aqui, através do projeto do experimento, estávamos trabalhando muito com hotspots e começamos a trabalhar com hot segments. desde então, isso se tornou importante para que pudéssemos agregar essas informações e destacar as formas de policiamento. em Curitiba, todas as regiones são parte do policiamento. Nós identificamos que 50% dos crimes de roubo estavam até 2.8% nos segmentos de calle, mil a 121 segmentos. e aqui temos as rotas onde fizemos as contas. Algumas rotas 27 em total. Algumas tinham que ser visitadas por cada equipe por 15 minutos. e isso variou acordo com a ruta. Algumas rotas não tinham segmento, algumas rotas tinham um mínimo de 15 minutos e outras rotas um pouco mais. E um ponto importante, fizemos toda a análise criminal e a partir de aí desenvolvemos esse modelo de aplicación nas duas partes do dia, durante o dia e na noite. Um ponto importante, o projeto começou no dia 30, pudimos medir as atividades preventivas, esse é um reto, é um desafio em geral. identificamos o impacto da segurança pública nessas instituições, usamos o GPS e percebemos que com o policial nessas rotas, tivemos um aumento de 130% do tempo de policial do houve um aumento do tempo do policial e, depois do inicio do marco zero, se tornou evidente o tempo do policial mais claro naqueles locais. Em termos de prevenção, as evidências significativas, mostram uma redução de os crimes de roubo e isso foi importante porque no entorno não houve desenvolvimento de crime, mas uma redução de 28% em três meses a redução foi de 10% mais ou menos. e, me gostaria de repetir que foi muito importante para nós trabalhar de uma maneira baseada na evidência e, conseguimos avançar muitíssimo. hoje, através do Comando General da Polícia Militar, vamos utilizar essa metodologia de monitorio em pontos calientes para alcançar a redução criminal necessária. e, por isso, para agradeço a convidência, a oportunidade de falar, a parte é tratar com os desafios de ejecução do projeto, porque, parece que navegamos em Aguascao, mas não foi dessa maneira. no início, tivemos muitas, como apoiaram, outras ofereciam resistência, então, existiam perguntas, isso não vai sair bem, isso não funciona, então, não sei por que motivo, está testando algo que sabe que funciona, então, a partir de essas ideias antagônicas, podemos percibir que necessitamos fazer um experimento. Agradeço ao GUMOSCO que executaram e viabilizaram este projeto para que estivessem na rua, quem administrou os tipos de problemas, os colegas de cá sabem, a dificuldade, e um dos principais desafios foi trabalhar com a questão de que se trata de uma experiência, então, não tenho necessariamente um compromisso com o resultado positivo, tenho o compromisso em fazer com que saiba bem, em executar as premissas para verificar se funciona ou não, e mesmo que tiveram resultado negativo, teria, sido válido o processo. Outro elemento que foi um desafio foi o estudo científico, porque temos a convicção, eu sei o que faço, bom, a polícia vem aqui, o estudo científico me traz reglas que devem ser observadas, premissas que podem ser observadas para que pudesse validar, de hecho, o análise realizado para que tenha um patrão de análise e uma das premissas foi trabalhar com pontos aleatorios, então, pontos aleatorios foi respeitando e me atraiu, caiu um ponto que não quero colocar, então, não vai ser tão efetivo, bom, será? Então, estamos testando, não houve influência nisso, respeitamos o que surgiu, que foram as dificuldades? Mantendo o programa, porque era uma experiência, então, tivemos uma tragédia em Santa Catarina, Blumenau, não sei se sabiam, a escola que foi invadida por um cidadão que matou vários filhos, e gerou uma repercussão muito grande em Paraná, reforçamos a vigilância da polícia, então, onde há efetivo? no projeto de pontos de calor, foi também uma posição, não vamos a sacar o efetivo desses pontos, tem valor e deve ser mantenido, claro que as escolas também têm seu valor, mas não paramos para todo o estado, por isso. três meses, é um pouco tempo, então, ideal seria oito ou nove meses, mas foi o tempo estabelecido. a questão do SADE, então, foi a primeira vez que accedemos ao sistema, é fundamental que foi aprobado, o efetivo teve resistência por muitos fatores, e por último, a não interferência. os comandantes de as unidades sabiam que estábamos com este projeto? qual foi a primeira pergunta? onde estão aplicando? a vigilância de policia, não podemos falar porque se fosse dicho, haveria uma tendência, bom, estou aplicando pontos, os pontos A, B, C, vou atrair o efetivo em D, E e F, então, ia confundir os resultados, então, houve resistência nesse sentido, não poderíamos revelar, e também não poderíamos levar a informação ao conhecimento da comunidade, para que não gerar, bom, um questionamento de relação, ao possível privilegio em algumas áreas, então, podemos trazer resultado ao final. nos traz vários pontos positivos relatados, como a possibilidade técnica, isso faz bastante sentido, se sentem motivados para trabalhar em algo que há uma justificativa, conseguimos, conseguimos, conseguimos a questão do GPS, e o policia, com maior incidência, que não serve apenas para trazer uma sensação de monitor, para saber onde estou, o que estou fazendo, não, simplesmente para ver a efetividade do cumprimento da vigilância. a partir do sistema, também, a partir do sistema, de GPS, uma série de possibilidades, de acompanhar resultados, me possibilita verificar a vigilância, verificar se essas tendências permanecem, ou são alteradas, pontos negativos que tivemos, sistemas, mas, há vários pontos positivos, é maravilhoso, sou defensora, mas alguns dias nos deixou, só por internet, outras oportunidades, vouchers não entraram, não conseguimos realizar, foram questões pontuais, de novo, a questão do cronograma, eram muitos pontos que deveriam ser verificados, em um tempo curto, então, os policiais reclamaram, que foi algo muito dinâmico, e alguns pontos eram adequados para PB, era, como era a iniciativa do projeto, então, esses pontos deveriam ser mantenidos até o final, para que pudéssemos fazer a comparação da efetividade. perspectivas, primeiro, para melhorar o salão e atendimento de ocorrência, para que várias funcionalidades, que foram possíveis, que foram executadas, com a empresa que desenvolveu, os vouchers e pontos de policiais, que esteja mais viável, feita por as unidades, creação de talleres, a respeito dessas questões, e da vigilância acerca de tudo, a caridade, que foram executadas. . . . . . Então, o SAD foi colocado à prova, uma excelente ferramenta, principalmente no GPS, porque a partir de ele que se verificou os pontos randomizados, porque ele permite que seja uma espécie de sorteio, o policia não será aplicada na mesma sequência, ou começa no A, depois no B e C, então começa em outro ponto, C, D, E, F. 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 a solução de problemas, de POP, e um pouco de inovação em termos de uso de tecnologia e acho que bastante inovação em termos de matéria humana, em termos de como fazer as coisas. Umas palavras sobre nós, nós chamamos LABCO, como Laboratorio Colaborativo. Eu sou francês, é pura coincidência, temos base em México, na Ciudad de México e em Guadalajara e em El Salvador, e somos um laboratorio de inovação e soluções em termos de prevenção de violência, de segurança e justiça no continente. Temos em várias partes de México e em outros países da região. O que nós fazemos é que nos juntamos com serviços sociais de prevenção, com policiais, com fiscaliais, com tribunais, e montamos esses grupos, esses task force, para gerar novas soluções a problemas existentes. Juntamos essa parte mais acadêmica, mais de análise com a parte operativa, de forma muito constante, em diferentes temas, em prevenção de violência, análise criminal, muitos temas policiales, justiça, temas de violência de gênero, sempre mezclando temas de dados e tecnologia. Somos hoje um equipe de 40 pessoas, mais ou menos, entre pessoas que estiveram em instituições, e digamos, pessoas de políticas públicas, esses somos nós. Acho que muitos de vocês conhecem o que é este POP, vou recapitular de forma breve. Há um comandante policial que definia, que fazia essa metáfora, muitas vezes o rio se está desbordando, então temos a gente com cubetas, e se desborda mais, se não tem que trazer mais gente com mais cubetas, e nunca temos o tempo de dizer, bom, a ver, por que se está desbordando, será que há algo que está acontecendo, ou seja, a lo mejor há que ir arriba do rio e ver que há um oio, é muito o que nos passa nas policias, temos robos e depois mais robos, tem que mandar mais patrullas, violência familiar e mais, e mais, e mais. É muito complicado a nível operativo que institucionalmente podamos parar e tentar ver o que está acontecendo e definir coisas novas. Essa é a ideia do POP. Al final toma situações diárias atendidas por a policia, então é um tema operativo. Que são esses reportes que me saturan? Que me saturan, que fazem que o jefe me regaña, que fazem que o alcalde, o gobernador se está quejando, os que me dan dolor de cabeça. Ir um passo atrás, analizar esses patrones, juntando tanto o personal de análise de dados como o personal operativo. E os que são policias sabem que isso está muito difícil. São duas áreas que têm muita dificuldade em falar. Então, se juntam e vemos patrones. E, em função disso, definimos coisas novas. Novas respostas. Idealmente, respostas que não sejam só dependentes do sistema de justiça penal. Também a nossa tendência é a detenção. A única resposta do programa de segurança é a detenção. Há muitos incentivos também sobre isso. Há muitos reclamo social. Mas, no final, esta ideia do POP é ver se temos um fenômeno de ter a gente e mais gente. Não sempre é a única solução. Isso também se tem que fazer. Há que buscar também esquemas preventivos e esquemas que asociam outros actores. Há muito poucos policias por habitante na América Latina. Há muito pouco recurso. Temos que ajudar nos de os vecinos de as organizações. E, finalmente, que isso nos ajude a definir coisas novas. Isso é o POP. De forma geral, há várias aplicações. E segue uma sequência que se chama Sara em inglês. Basicamente, selecionar um problema. Que é o problema que nos quita o sueño. Analizar o detalhe. Fazer as respostas. E analizar a ver como nos vai. E voltar a fazer. Nós, em México, temos trabalhado esta temática de la mão com USAID, que é a Agencia de Cooperação para o Desenvolvimento dos Estados Unidos. Principalmente em quatro municípios. São municípios de entre um milhão e um milhão e meio de habitantes. E cada um deve ter, entre as de homicídios, de entre 25 e 45 homicídios por 100 mil habitantes. Então, cidades com certos graus de complexidade. E vou, antes de ver uma experiência em particular em uma cidade, algumas reflexões. Temos muitos policiais aqui. Tem pessoas que trabalham com policia. Sobre a gestão do mudança. Vocês estavam mencionando. É muito difícil chegar e dizer, vamos trabalhar de outra forma. Os policiais na rua dizem, eu faço 20 anos. A forma como o temos feito, é dizer, aqui não vamos fazer uma nova metodologia. Aqui vamos a reduzir um delito. Então, o primeiro para entrar foi dizer qual é o delito que te quita o sueño. Que o jefe te regaña, que a gente te presiona. E o pudemos trabalhar. Roda de veículo, condição de violência, comercio, com violência, casa de habitação, violência familiar. E o segundo elemento foi involucrar de forma particular os mandos medios. É a dizer, não são a tropa, mas os jefes de setor, de polígono. Que, em geral, são os que têm mais poder operativo, mas a maior resistência ao cambio. Muitas vezes se faz um projeto muito bonito com os jefes, que também têm incentivos políticos, muitas vezes, por os ciclos, cercanía ao alcalde. E os do meio dizem, não, é que isso é outra vez um projeto. Então, e vai chegar o seguinte e outra vez com a sua nova ideia, com a sua organização internacional, etc. Então, a ideia da estratégia foi começar a trabalhar com estes, com os que estão em seus mandos medios, que, em geral, têm mais resistência. E trabalhar algumas metodologias de gestão do cambio, principalmente, que asociam o trabalho com os jefes, com os do meio e alguns aprendizagens, não teóricos, mas aprendendo e fazendo. Vou falar brevemente, por os tempos, de uma experiência que se fez na cidade de Morelia, de Michoacán. Morelia é o occidente de México. Um milhão de habitantes, mais ou menos. Um homicídio por dia, mais ou menos. É uma cidade com 800 policiais. 800 policiais, um milhão de habitantes, não é tanto. E com poucos recursos, importante. Não havia recursos. Um estado que não tem muito dinheiro. Então, se decidiu aplicar o ciclo. Se analisaram dados. Uma primeira novedade foi analisar um ano de dados. Isso não existia, ao menos. Em geral, os policiais, em seus sistemas de rendição de contas, com, stat, etc., analisam o que aconteceu na semana passada, no mês passado, foi dizer, vamos a tomar, não denuncias, reportes policiales confirmados, que é um grande base de dados de Excel, e analisar um ano. E o que nos quitava o sonho, foi o que se vê aí, é que em alguns meses tínhamos um aumento de 150% de roubo de vehículos sem violência, estacionados. Então, uma crise que não se sabia atender. Não há dinheiro, não havia dinheiro. Então, começamos, ok, como o que fazemos? Tomamos esse Excel, de todos os registros, baixaram Google Earth, que é gratuito, e começaram a georeferenciar, a colocar esses pontos, isso se pode fazer. E de aí se destacaram no município 13, o que em realidade se chama hotspots, pontos calientes, e dizer, ok, temos 13 focos de delitos, se fazemos patrões de um ano de este delito. E então, o trabalho foi dizer, ok, vamos a trabalhar de forma estruturada nesses 13 pontos, analizando o que vocês conhecem, digamos, patrões temporais, o mesmo, com base nesses Excel, utilizando uma metodologia que se chama o triângulo de análise do problema. Basicamente, se analiza como estão as características do lugar, porque se rouba mais nesse lugar que nesse outro, temas de iluminación, de vías de escape, etc. Quais eram as víctimas e objetivos? Que tipo de coche? Eram mais coches viejos? Que se deixaban para ir a fazer algo no hospital, etc. E quem eram as pessoas ofensoras? Que tipo de bandas? Que tipo de motivos? Eu vou passar os detalhes, mas então, conseguir que, a la par, os analistas que estavam nessa grande base de datos Excel, e os policiais que estavam em cada sector, de forma descentralizada, há sete sectores policiales, se sentaran e tomaran um passo atrás para dizer, a ver, que está acontecendo aí? Qual é o fenômeno? Que era bastante novo. Um policia operativa nunca se havia sentado a ver uma gráfica e tentar interpretá-la. Nunca se lhe havia perguntado, de hecho. Algunas de as respostas que se hicieron, outra vez, era um mundo sem dinheiro. Algunos esquemas de patrulhaje focalizado, muito menos sofisticados, pero entender, já teníamos os dias, as horas, então, se pôde focalizar. E logo, uma focalização do trabalho de relação com a comunidade. Teníamos 13 pontos de enfoque, então, se fizeram reuniones com os vecinos, que se fazem muito em muitas policias, reuniones com os vecinos em esses diferentes pontos. Se montaram grupos de WhatsApp em cada um dos com os vecinos, que também é algo que se faz, mas grupos de WhatsApp e reuniones vecinales orientados ao problema que estava diagnosticado. Uma coisa é dizer, era uma reunião vecinal e todo o mundo grita, e se queja do policia, e depois fazemos um grupo de WhatsApp. Outra coisa é dizer, a ver, eu sou o policial do sector, eu já vi os dados, isso está acontecendo, vecinos, isso é nosso problema, aúdenme. E então, se montaram grupos de WhatsApp focalizados com instruções focalizadas, todo mundo tem WhatsApp, e também com sistemas de rendição de contas. Então, quando se faz algo, o policial patrúia detuou a alguém, identificou a alguém, lhe comenta ao grupo. Isso gerou que muita informação dos vecinos, se começou a passar por os grupos de WhatsApp, vídeos, fotos, não? e, inclusive, eles têm câmaras de segurança que podem passar, que não funcionam no processo judicial, mas, no final, a creação de um sistema de inteligência em grupos de WhatsApp estruturado, de forma muito descentralizada com os vecinos. os policiais de os sectores começaram a fazer o que chamam empadronamento de probabilidades de pessoas ofensas, na realidade, análise criminal são fichas delictivas, mas, no nível descentralizado, o mesmo, não há dinheiro, então, grupos de WhatsApp separados, entre os jefes de sector, que permitiam fazer essas fichas de essas pessoas e dos coches que ocupavam, provenientes da informação que vinha da gente. Aí sim havia que ver quem tinha acesso ao grupo por temas de filtración de informação, todo mundo sabe, há riscos entre as policias, mas, no final, o que se conseguiu é que houve informação dessas pessoas a nível descentralizado, sem ter que passar por os mandos nem a unidade de análise que estava em esses grupos para a informação e para permitir uma operação mais ágil. No final, o que vemos é que as teorias de violência se valida, a violência se concentra em lugares, em pessoas, em comportamento, a nível de cada sector de os sete, cada jefe de sector tinha as 15, 20 pessoas empadronadas para poder trabalhar, para fazer esquemas de vigilância focalizada, estar detrás, para ter esquemas de prevenção focalizada, os que estavam, em México, em muitos temas de consumo de cristal, metanfetamina, ver alguns com mais problemas para, a lo que a lo que tinha que trabalhar com fiscalia, os mais complicados, os mais organizados, em isso se trabalhava para a investigação e a detenção. Isso, digamos, a grandes rasgos, resultou, depois do pico, em uma redução, que se mantuvo no tempo, se conseguiu uma redução do 44%, e novamente, com o uso de tecnologias, de dados, quais são os dados de meus reportes, de as denúncias penais, como os posso referenciar com o que me encontro, como posso estruturar sistemas de comunicação por WhatsApp, e mais que tudo, como gerar esquemas de trabalho entre as unidades de análisis e inteligência e o personal operativo a nível descentralizado, sem ter que passar por essa verticalidade, de passar por os jefes para ter acesso a os dados. Isso resultou a nível organizacional em que a Polícia Moreira criou uma coordenada POP, que, no final, é responsável de fazer o desenvolvimento de esses análisis e estratégias. Muitas vezes não temos um mecanismo institucional para que um jefe de sector possa analisar dados e desenvolver estratégias. Então, esse esquema é quase uma consultora interna, digamos, cada vez que há picos de delitos ou necessidades, se vai com os jefes de sector, mobiliza os analistas, les ajuda a analisar os patrones, a fazer POP, a implementar as estratégias e a Médicos. Muito obrigado. A gente agradece por mais uma excelente explanação feita pelo Thomas, e a gente percebe como, especialmente em países da América Latina, que a gente tem restrições orçamentárias graves e uma quantidade de policiais... ... de presupuesto muito serios. Podemos ver como o uso da tecnologia ajuda à segurança pública e volta ao patrullamento mais técnico. Os que estão na administração pública sabem como recebemos demandas diversas para distribuir os policiais e muitas vezes somos criticados por a maneira que distribuimos os policiais. Esse método nos permite ter uma base de evidências em nossas decisões. Agora, muitas graças. Me gostaria de agradecer a nosso moderador e todos os membros do panel e pedir uma salva de aplausos a todos. Agora tendremos a pausa da tarde 10 minutos de intervalo e volvemos às 14h30. Está bem? e a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto